Música Fala meus amigos e amigas, tudo bom com vocês? Espero que sim E na bancada hoje, teremos aqui mais um senhor de idade, ó Tremendão Essa é a primeira versão desse amplificador Lá dos anos 60, se não me engano Tá um pouco judiado Tá com um gabinete bacana, que o próprio cliente montou, numa madeira bonita Tem um serviço de marchetaria bem legal aqui na parte de cima E nem tem muito assim aqui, o que discutir, né? É refazer tudo, praticamente, fazer funcionar Eu vou abrir e mostrar pra vocês como é que ele tá por dentro Mas pelo estado externo já dá pra ter uma ideia de como que tá Pra quem não conhece, o Tremendão é da Janine, amplificador bem antigo Baseado no Fendon Twin Reverb, né? Com o primeiro canal só com volume grave agudo O segundo canal tem reverb e o trêmulo Chaves de brilho independente, entradas independentes Auto-barbaridade 100 watts esse cara Tem uns transformadores Will, que são aqui gigantes, imensos Que são o Força, eu acho que esse é um Choke Aqui é o Saída E lá no fundo Tem um transformador de reverb Que provavelmente tá parado Esse amplificador vem com um Achar um AG4004 funcionando hoje é relíquia Eu fiz um vídeo de um outro Tremendão SL Algum tempo atrás, vou deixar o card aqui em cima pra vocês Que eu também recuperei ele inteiro E aquele foi o único que eu peguei até hoje Que tava com o 4004 funcionando Que é o transformador de reverb Mas é isso aí Vamos dar uma olhada no painel traseiro dele E vou desmontar e colocar na bancada pra gente ver Aqui a parte traseira Tá até mais judiado do que a parte da frente Bem corroído, bem desbotado Mas tem todos os conectores Tá com um cabo aqui de Duas vias apenas, né? Sem aterramento, vou colocar um cabo de três vias com terra E tem um resistor ali 4K7, 50 watts O que será que é, não? Eu não lembro de ter visto isso aqui em um outro amplificador Porta fusíveis Que já é modelo novo Foi trocado Tem um fusível dentro Depois eu vou checar o valor Ver se tá certo Chave de voltagem 110, 220 Esses amps aqui mais antigos Eles são 110 mesmo Não é 120 nem 127 Então quando você liga ele na nossa rede 127 Acende as válvulas Seria uma árvore de natal É legal usar esse cara aqui com um regulador de tensão Um variac, alguma coisa assim Ou rodar na rede 220 Que é mais tranquilo Chave de liga e desliga Chave de fase Que é onde ele tem o death cap lá dentro Que joga um capacitor pra terra Como eu vou ter um cabo de três vias com ground Eu vou inutilizar essa chave Talvez ela viva um on e off pro tremolo E aqui o ligue e desliga do mais B Que seria o standby Modelo tremendão Saída dos altos falantes Ele tem tap de 4 e 8 ohms Eu acho que eu vou manter um jack 1 pra 4 e 1 pra 8 Entrada para os pedais Para os switches Que são de vibrato e reverb Com conectores RCA E a entrada e a entrada e a saída Do reverb Que também são RCA Provavelmente Eu faça com os cabos entrando e saindo Não vou usar essa conexão aqui Até por causa do Como o painel está muito rente Tenho medo que ao encostar em alguma coisa Danifica Eu vou pensar em algo E é basicamente isso Vou conferir esse fuzil Abrir o amplificador Colocar na bancada E vamos fazer teste Pra ver se ele liga pelo menos Nem que não saia som Só pra ver se não tem curto Que é muito importante Se os trafos estiverem bons Aí o serviço é mais garantido Algumas considerações aqui O fuzível dele Estava no valor certo 3 amperes Mas está aberto Visualmente aqui já dá pra enxergar Que está estourado Vai pro lixo Peguei um fuzível novo Vou colocar aqui no receptáculo No compartimento E até antes de ligar Já dá pra notar algumas coisas aqui Que tem chave quebrada Parcialmente solta aqui A chave 2 Standby Uma vez sem standby Uma das lâminas está ali Beleza Eu devo ter chave dessa aqui Sucata E eu consigo Transformar Duas em uma Vou deixar lá fora E ligo aqui com Uma garra jacaré É mesmo? A hora que for necessário Bueno O que a gente já pode notar Aqui no amplificador Aqui está bem originalzão Daqui pra cá Está bem estoque A fonte já foi adicionada Capacitores Já foi mexer em alguma coisa Vou ter que refazer tudo do zero Tem um pote de ajuste de baias Aqui Bem legal Eu vou ter que lavar muita coisa Vou ter que tirar essa placa Vou desmontar tudo Vou lavar e fazer do zero Os filamentos Os jacks O transformador de saída Eu vi que tem um fio cortado aqui Um dos taps Está com o fio cortado Eu vou ver se eu solto o transformador E emendo esse cara Para fazer Para ter os dois taps Aqui na saída E o que mais? Bom Estou sem válvula Estou sem nada Eu vou colocar a minha lâmpada Em série Está ligada Deixar aqui meu Variar aqui Uns 50 volts 60 volts Pegar o cabinho dele E ligar Para a gente ver O que vai acontecer A chave de power Está aqui Tomara que não esteja ligado Nada aconteceu Ele estava ligado Pelo andar da carruagem Pelo jeitão Então aqui a chave de tensão 110V Desliga Liga Como teve um consumo ali Está mostrando 6,5 Watts de consumo A piloto Acendeu Mexi nela aqui Ela até que está funcionando Vai ter um mau contato Do zico Conseguem ver aqui No reflexo da minha mão? Conseguem Então olha Uma joinha branca Bem diferente É Fica bonito O iluminado Vou deixar sem Só para eu enxergar Agora que eu ligar aqui O mais B O que vai acontecer Carregou o circuito Vocês viram que piscou Minha lâmpada de bancada Mas é normal Ela aumentou um pouquinho O consumo Beleza Vou colocar um pouquinho Mais de tensão Nele aqui Está consumindo Ótimo Então eu tenho aqui 77V Na rede Vamos ver se temos Tensão aqui No equipamento Aqui onde ele retifica Olha Acima do valor Beleza 350V 340V Cadê os pinos aqui Cadê o guia 800V Achei Acho que é Aqui Mais B Bias Número mágico Menos 42V É isso aí Ele está alimentado Então Aparentemente os trafos Pelo menos o de força Não está ruim Vamos colocar umas válvulas Nele O cliente até mandou Uma caixinha aqui Tem válvula nova Dentro Chinesinha Shuguan E tem válvula Que eu acho que já era Desse equipamento aqui Uma curiosidade Das válvulas Que ele mandou Válvulas Shuguan São novas Essa eu vou deixar por último Uma das outras duas Shuguan Soltas Vou usar para teste Tem uma 12AT7 Eu sei que elas estão funcionando Porque eu já usei elas Em outro equipamento Aqui para testar Uma Sovitec E uma China Uma delas aqui Está faltando um pino Aí aqui beleza Faltando o pino 9 Center tap Dos filamentos Pegar um amp Que tenha um filamento De 12V Que não use O pino 9 Dá para usar ela ainda Mas com essas 3 de pré E as duas 6L6 Eu já consigo fazer alguma coisa Deixa eu desligar aqui O standby dele O standby analógico Toma muito cuidado Para não tomar um choquinho Aqui é o power Aqui é o power Vamos colocar algumas válvulas nele Como eu sei que ele não Ele está faltando O bug Aqui está faltando O LED LDR Do trêmulo Então eu nem vou esquentar a cabeça Com o trêmulo E nem com o reverb Porque ele está sem tanque O tanque de reverb Eu vou encomendar um novo Por um Actronics aqui Então se eu montar AV1 AV2 E acho que AV6 Possivelmente eu já consiga ter som Deixa eu ver Tem alguma aqui Todas elas usam os filamentos em paralelo Vou botar aqui a inversora Na piada de hipótese Eu pego mais uma válvula aqui E coloco Na V3 Deixa eu ver quem é quem Cadê a entrada e a saída do reverb A saída e a entrada Estão aqui Você 220K Eu acho que esta válvula é do reverb O trêmulo Vem aqui Depois eu pego o esquemático dele E dou uma conferida Eu não lembrava que esse cara Tinha seis aulas no pré Achei que ele tinha cinco Tá duro de eu me encontrar aqui Pera aí Pino 8 tá ali Ah achei onde é o guia Muito bem Uma varva Vou botar a segunda Muito bem Acho que minha lâmpada Vou até tirar a lâmpada de bancada Deixar só a luz de A lâmpada em série Acendeu Vou colocar lá para conectar o falante De testes Para a gente ter uma carga na saída Que é muito importante Enquanto isso eu dou uma breve analisada aqui Capacitor Capacitor Trêmulo está aqui Alimentação Você Essa é a válvula do trêmulo Provavelmente Então isso aqui deve ser Recover do reverb Vamos ver se só com a 1, 3 e a 6 Alguma coisa vai acontecer com esse cara Vou fechar aqui todos os botões Vou botar com os knob Cada um de um jeito Muita coisa solta Muita coisa arriscada Mas Vamos aí Viver perigosamente Agudo Grave Volume Vamos tirar ele de stand-by Tiramos Os filamentos Eu estou vendo que estão acesos É Boa Deixa eu pegar mais uma válvula aqui Só para colocar Em uma das posições Para ver se não estou fazendo nada errado Bom Então eu só deixei sem válvula aqui no reverb Eu mantive Coloquei as duas aqui A v4 e a v5 Eu vou tirar a lâmpada em série Deixa eu baixar o bariá aqui Tirei a lâmpada em série Porque agora Eu vi que os filamentos não estavam muito acesos Pronto Deixar a lâmpada aqui com 110 volts É a maneira que ele tem que trabalhar Já tirei de stand-by Olha lá Temos um ruidinho Ah Então sucesso Então ele está Funcionando Vamos ver com a guitarra Se sai um som No canal 1 O volume não aumenta muito O volume não aumenta muito É isso Esse barulho é meu cabo Bom Se ele está funcionando Está alimentando Menos mal Os trafos estão legais Tranquilo Eu queria medir o transformador de reverb dele Para ver se tem alimentação Coisa rara Vamos ver que vocês enxerguem aqui o meter Que não me comprometa o trabalho Vamos ver Transformador de reverb está aqui Então um lado é este Esse aqui é o outro lado É não tem nada aqui mesmo Se eu não me engano o outro é aqui É Tem um lado aqui Uma alimentação de 450 e pouco Que era Para estar chegando Na placa dessa válvula Não é essa aqui É essa aqui mesmo Para estar chegando aqui Não está Esse aqui é outro fiozinho do reverb Conforme eu suspeitei Esse 4004 É um aqui está vindo para o ground O outro é aquele que vai lá Cadê o outro lado O outro é aquele que vai lá É de fato Aqui está entrando alimentação Mas Não está chegando na placa da válvula Esse trafo De reverb está danificado Vou encomendar outro Vamos desligar O stand-by Pronto E agora Não nos resta muita coisa A não ser Partir para A desmontagem Do equipamento Uma coisa que eu pretendo fazer Eu acho que vou pegar Essa chave Do 110-220 E vou ver se eu boto uma chave Uma chave HH Só que embutida Para dentro Que não tenha A alavanca para fora Para não ligar e desligar Para não mudar a tensão do up Por engano Quando eu estiver ligando Faço isso Com essa chave Aí se confundir stand-by Com tremolo Não tem problema Mais a chave de power Estando isolada Para ninjar alguma coisa Tá bom? Então Vou partir para a desmontagem E vou mantendo vocês informados É isso aí meus jovens Então eu já tirei aqui da frente Os potenciômetros Já limpei Desmontei todos Limpei Tirei o faceplate aqui também Vou ver se eu dou uma polida nele Placa da fonte Desmontada Vou fazer outra Quer dizer Eu vou usar a mesma placa Só que eu vou botar capacitores novos E Placa do circuito também Já descabelada E fora de equipamento Meu próximo passo Vai ser dar uma limpada Aqui por dentro Para tirar o excesso de sujeira Tem muito pó Muita coisa arada Eu acho que talvez Já vou soltar os desistores aqui Dos soquetes de power Mas eu já deixei meio que Tudo identificado Quem é HT Quem é bias Isso aqui é do trafo de saída Talvez eu desmonte O trafo de saída Para puxar novamente Alguns fios Que eu estou achando Que eles estão meio Quebradiços Esses fios de tecido De pano Não são legais Eu já aproveitava Aumentar Esses fios daqui E é isso Daqui a pouco Eu volto com novidades Para mostrar para vocês Como é que ficou Aqui o painel limpo Como é que o amplificador Ficou Por dentro Esses resistores grandes Aqui Apesar de grandão Vistoso Bonito Eles são de 1W Apenas Aqui para as screens Então vale a pena Tirar esses caras Para colocar Uns resistores Mais modernos De uns 3W Aí pelo menos Bem como os resistores Também os grid stoppers Tudo mais Assim que funciona Vou trocar os fios Dos filamentos Também Esse amplo vai ficar Na verdade Praticamente pelado No primeiro momento Antes de partir para O reparo final Para a montagem final Mas só de já Ir tirando algumas coisas Aqui no alicate Já dá uma boa ideia Certo? Então quero ver se eu volto Em breve Já com ele limpo E com os filamentos novos Trançados Já aqui no canto do chassis Vão ficar escondidinhos Ali embaixo Eu acho que eu não vou fazer Suspenso assim não Embora seja bacaninha Padrão Fender Mas um fio mais grosso Fica legal se eu fizer Bem encostadinho no chassis Tirar essas chavinhas HH também Que eu esqueci de tirar daqui E é isso aí Já dá para ter uma ideia Enquanto O chassis do amplificador Está lá embaixo secando Que eu precisei Lavar com água Porque estava feia A situação dele Eu tirei o transformador De saída Está com os fios aqui Bem curtos Está ruim de manusear Já soltei Os parafusos Então Dá para ter acesso Aqui Tira a caneca Caiu uma pedaça de lâmina Um isolamento Por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou aumentar Os fios aqui Eu vou cortar Colocar fios novos Antichama Tanto aqui no secundário Que é Acho que 8 ohms 4 ohms E o comum E aqui Do outro lado Que é o primário Vamos dar uma olhada Mesmo esquema Também tem A identificação dele aqui 4012 Os fios aqui O vermelho Center tap O amarelo É um lado E O azul É o outro lado Do push pull Então Vou fazer isso aqui Cortar um pouquinho Mais os pedaços do fio E emendar por dentro Colocar termo retrátil Para ficar Bem isolado E já mostro para vocês Como ficou Muito bem Então fios Emendados Emendados E Aqui Bem bonitinho Tanto no primário Que vai nas válvulas Quanto no secundário Que vai ligado No Nos altos falantes Coloca aquele termo retrátil Bem bacana Para ficar Bem isolado Lembrando Está aqui para Amplificador valvulado Esse equipamento de áudio A gente trabalha É legal trabalhar com Com essas borrachas termo retrátil Está no Fita isolante Não é muito Indicado Não Esse equipamento aqui Fica mais Seguro O lado de baixo Eu já fiz Esse procedimento Já está com Termo retrátil Já está Isolado Certinho Os fios Emendados Então É só Aquecer aqui Para ele ficar bem Justinho E sucesso As cores As cores Eu meio que Peguei Que segui o padrão Normal Que é Como um preto Do secundário Amarelo Oito ohms Verde quatro ohms Aqui no primário Aqui no primário Só que eu Mudei uma cor Eu fiz o vermelho Center tap Marrom Do lado O outro lado Que seria azul Acabou meu fio azul Então eu peguei um pedaço De branco Então o outro lado Do push pull Será com Um fio branco Feito isso Acho que está faltando Uma lâmina aqui Não Não está É a de baixo Eu posso passar então Os fios aqui Pela caneca Vou ter um transformador Com aspecto mais bacana Os fios longos Ficam mais fácil Para eu trabalhar Vou colocar aqui Isolamento de papelão Que era o que tinha Na época Hoje os fabricantes Usam um material Parece um acrílico Parece um plástico É bem bacana De ver Com a O coeficiente de temperatura Aquele suporte É bem maior Isso é o que tinha Na época Aqui né Nos Wilkerson Aqui Fazia-se com papelão Sobreviveu até hoje Sucesso Mas Para os dias atuais Nós temos produtos Mais adequados Bem como Para os fios né Esses fios aqui De tecido Eles ficam quebradiços Com o tempo O isolamento Quebra Então Não é uma coisa legal Ainda mais que Vai trabalhar Vai trabalhar com alta tensão Tudo mais Faz bacaninha Os fios novos Que chique Tá vendo Olha lá Só botar os parafusos Deixar ele fixado E vou esperar O chassi secar E ele volta para a bancada Que eu vou montar Eu vou montar filamentos Mexer com chaves E tudo mais Certo É isso aí Depois De um banho Bem legal Aí ó O amplificador Agora tá Bem limpo Bem mais fácil De enxergar as coisas Para trabalhar O trafo Eu já tinha mostrado Para vocês Que eu tinha Refeito a fiação Eu vou montar ele aqui No lugar de volta Até para poder ter equilíbrio Que está apoiado Com uma tabuinha Aí com o trafo No lugar Eu já posso trocar A chavinha Vir com o cabo de força Fazer as primeiras Ligações aqui Trocar os resistores Aqui que são de screen Já tá mais fácil A visualização Aqui e tudo mais Aqui o painel frontal Também limpei Não ficou muito melhor Ele tá um pouco desbotado É um pouco gasto mesmo Mas não tem o que fazer Aí teria que fazer Um silk novo E eu não tenho Essa habilidade Não tenho ferramenta E nada para isso Tem umas inscrições A lápis aqui No meu chassis Que eu não consegui Identificar o que é Placa 534A Transferência 534A Não sei o que Aí eu preciso pegar O meu ferro de solda O Capetão de 100 watts O pessoal do grupo Que participa Que fala do Capetão Que eu sou o ferro Quando é muito potente Para tirar esses pontinhos Aqui Tirar esse resto de fio E deixar disponível Para soldar mais coisas Acabei deixando os resistores Aqui que vão No chassis Porque as vezes Eu posso reutilizar Como é de sinal Não precisa ser muito potente Se eles estiverem dentro Do valor Tá ótimo Certo? Então Vou partir para essas primeiras Melhorias Também preciso limpar Os soquetes aqui Tirar esses pontos de solda E deixar pronto Para pelo menos Já trançar os filamentos E uma vez Com ele montado Eu posso partir Para as placas de fonte E a placa do preamp Para trocar os componentes Mais um boletim Informativo aqui Do status Do nosso Tremendão Então o que eu fiz Coloquei o cabo de força Falta só Um cabo de 2P mais T Com dois pontos de aterramento Que vai ser soldado aqui No chassis Falta aqui O plug macho ainda Que eu vou colocar Mas Daqui a pouco Isso aqui não tem urgência Preciso soldar isso aqui No chassis Já fiz o filamento Filamento aqui Todo trançado Aqui por trás Bem bonitinho Resistor de screen Já foi colocado Resistor grid stopper Instalei o transformador De saída Deixa eu mostrar Sobre esse ângulo aqui Olha que bacana Aqui a chavinha De 110-220 Agora é embutida Ela fica escondida Aqui dentro Para evitar Mudar a tensão Acidentalmente Quando for ligar E desligar o amplificador Depois eu venho aqui Com a chave De stand-by E com a chave Do que vai ser O liga e desliga Do trêmulo Olha lá Trafo de saída montado Já está com o trafo De reverb novo Eu tinha encomendado aqui Logo que o amplificador Chegou na semana passada Eu já testei O transformador de saída O trafo de reverb original Vi que Não estava legal Falei Ah vou trocar esse cara Já encomendei E está montado Já está na válvula Maravilha Então O grosso aqui Desse amplificador Já foi Agora eu preciso partir Para as Dolorosas Placas De pré E placa da fonte Vou refazer primeiro A fonte de equipamento A parte do bias Que fica aqui A retificação De alta tensão Os taps Que vão sair Os drops Que vão saindo Aqui para as Etapas de pré E vou ver Se eu já monto Ele aqui Vou pegar meu ferro De soldar Mais forte De 100 watts Para já soldar Esse cara Aqui no Chassis Dar uma limpada Nesses outros pontos E volto em breve Com mais Atualizações Do Janinão Final da noite Encerrando por hoje Dá um belo trabalho Aqui Fazer uma fiação Montar as coisas E principalmente Montar essa fonte Pode parecer simples Mas a gente atende pessoas Tem que parar para comer Tudo mais Então Sempre acaba dando Uma atrasada Fonte Montada O pote de bias Está aqui Capacitores Em série De 250 volts Por 220 microfarads Nos três primeiros estágios O último estágio Tem uns 100 por 400 E aqui É o capacitor de bias 100 por 250 Não precisava ser 250 volts Aqui Na verdade Esse capacitor está errado Não era para ele estar aqui Era para ser 100 por 150 Eu acho que eu peguei errado Mas está aqui Agora já foi Tudo certinho Com Resistores De balanço Para balançar a carga Nos capacitores Resistores de drop Coloquei um valor um pouquinho maior Principalmente no segundo drop Por causa desse capacitor Seria de 400 volts Aqui a seção do bias Tensão negativa E Eu não vou ligar ainda Para testar Porque já está noite Eu estou bem cansado E eu quero Descansar por hoje Mas temos fé Amanhã é uma das primeiras coisas Que eu falei Vai ser ligar esse cara E sair aferindo Como é que estão as tensões O que mais que eu fiz Chave de stand by Está aqui Cabo de força Aqui são os três Os fios que levam A alta tensão Aqui para a placa do pré O que são aqui O 1 O 2 E o 3 Já estão as screens ligadas Transformador de saída O primário Já está ligado aqui Nas válvulas de saída Da hora que eu colocar Já é para estar rolando Esses dois fios mais claros São as tensões negativas O amarelo É o bias E o branco É a tensão negativa Do trêmulo Que usa um Que precisa de uma tensão negativa Para polarizar a válvula E eu acho que é só isso Os terras estão aqui Eu montei os potenciômetros Para segurar o faceplate Também A hora que eu vier montando os fios Já está Meio que tudo certo Tudo Meio montado aqui É Amanhã eu Monto também esse secundário Põe os jacks aqui atrás E o mais importante de tudo Vai ser Refazer Essa plaquinha nojenta Vai dar um certo trampo Nada Fora do esperado Mas Já é um outro aspecto Ver esse amplificador aqui Limpo E Com os componentes já Montados com carinho Tá certo? Vou dar uma descansada aqui por hoje Amanhã retorno com vocês Que na verdade vai ser daqui Alguns segundos Então desmontei A placa principal do AMP Saiu uma penca de componente Fio A plaquinha tá aqui Vou limpar Bem bacana Só tirei a soda Mas eu vou passar um álcool isopropílico Deixar ela bem limpinha Para remontar com os componentes novos E conforme o prometido Vamos testar Como é que estão as tensões Até o momento Então Deixa eu ver aqui Já Colocar o meter No ground Tirar a lâmpada Da bancada Tá meio escuro Vamos fazer o que Vai assim mesmo Tô com a lâmpada em série aqui Amplificador ligado na força Tô com a lâmpada em série E o variac Ele tá dando Deixa eu ver 97 volts Deixa eu tirar Deixar com 90 Vou começar com menos aqui Vai começar com 50 volts Liguei A lâmpada piloto Acendeu bem fraquinha Em tese Eu já tenho que ter Uma tensãozinha retificada aqui Tem lá 147 148 volts Então eu vou subir Com o variac Até chegar Numa tensão Um pouco mais alta Aqui Como meus capacitores Estão com 500 volts No banco de capacitor E como eu tô sem carga Sem válvulas Sem nada Subir ele aqui Até chegar Uns 350 400 Acho que até 350 volts Vai bem É, tá aqui 300 volts Tá bom Deixa eu tirar De stand by Acho que é aqui Aí A lâmpada em série Acendeu Mas já apagou 415 Deixa eu abaixar um pouco Eu deixo aqui Eu deixo aqui com 400 volts Mais ou menos Ótimo 405 404 92 volts Na rede Beleza Então meu primeiro Mais B Depois do stand by Tá aqui 406 volts Eu tenho esse ponto Aqui depois do show Que beleza Outro ponto aqui E o outro ponto aqui Ótimo Como Deixa eu tirar um pouquinho Mais aqui Já tenho O trafo de saída Ligado Então eu tenho que ter Tensão aqui Nas placas Que era pra ser Esse fio aqui Aqui Deixa eu ver Peraí Peraí Aqui Ótimo 396 E aqui Beleza Minhas válvulas de power Estão energizadas Deixa eu ver Se eu tenho Tensão negativa Aqui Tenho Óbias aqui Menos 54 Vamos ver se vai variar Variou 63 Até 10 11 Ótimo Tem um baita De um range Aqui Um curso legal Vou deixar aqui Em 50 volts Vamos ver Como é que estão Meus filamentos Que é Aqui E aqui Ótimo 5.5 5.6 Beleza Filamento Rodando Então Num primeiro momento Aparentemente Tá legal Tenho todas as tensões Positivas E negativas Tenho filamento Tenho O bias Ótimo Então eu posso tirar Esse cara daqui E vou partir Pra montagem Da plaquinha Com os componentes Novos Tá bom Volto em breve Mostrando como é que ficou A de Itacuja Muito bom Então Depois de uma Longa tarde Eu remontei A plaquinha Componentes Componentes Novos Fios Novos Ela vai montada Aqui Certo Então aqui Já tenho O neon O LDR Que eu deixo flutuando Pra ver se o neon O LDR Eu testo aqui Com o dedo Mesmo Se interromper O sinal Beleza Vou montar Os jacks Ainda Passar Com o cabo Blindado As entradas De sinal Pelo menos E É isso aí Ligar Ligar as alimentações Baias Tudo certinho Tá bom Aqui ó O tremendão Parcialmente montado Só falta Eu colocar Válvulas Depois eu vou montar O O cabo RCA Pro tanque de reverb Já estou com as válvulas aqui Mas Antes De colocá-las Eu quero Ligar Medir Ver se está tudo certinho Ver se não vai explodir Deixa eu colocar aqui A lâmpada em série Tem uma coisa Que eu quero conferir aqui Que são Os taps Dos transformadores De saída Do transformador de saída Pra ver quem é 4 e 8 ohms Só pra confirmar Na verdade Que eu já sei aqui Do desconfio Que o amarelo é 4 e o verde é 8 E é isso aí Lâmpada em série 90 volts Aqui chegando Vamos ligar o bichinho Liguei Estou com o início De consumo aqui Por que que eu estou usando A lâmpada em série Em 90 volts Por causa dos meus Capacitores da fonte Tá Pra não passar muito Do valor De tolerância Entre os 450 500 volts Deixar um multímetro Bem aqui no cantinho Posso tirar Do stand-by também Quando ele Puxa mesmo Para carregar os capacitores Então Se eu vier aqui No pino Cadê o pino 3 É isso aqui Não Não estou enxergando O pino Está ali Aqui 360 volts De placa E aqui no screen 360 Pino 5 Que é o bias Menos 45 Que é a tensão negativa Tá ótimo Tem a tensão negativa Aqui também Do trêmulo Lindo Vamos medir aqui As válvulas de pré Vai dar tudo alto Porque estou sem carga Lembrem-se disso Beleza Todo mundo alimentado Aqui que é o trafinho Do reverb Os dois lados São iguais Aqui o trêmulo Não Aqui o recovery Do reverb Tremulo esse cara Aqui Até acende Minha luz De neon A hora que eu Coloco Deixa eu tirar A lâmpada Da bancada Vamos ver se vocês Enxergam Acender o neon Deu pra ver aí Ele aqui Ele acende Porque ele fica Sem referência De ground E quando eu ponho O multímetro Da referência De terra Ele acaba acendendo Vamos ver se vai acender Quando eu ligar A chave aqui Do trêmulo Que eu acho que é essa aqui Não acendeu Era pra ter acendido Eu acho Isso aqui está Sem válvula ainda Mas já é alguma coisa O LDR está tampado Com uma fita isolante Porque na hora Que eu for testar o som Eu não quero mascarar Inversora Beleza Posso colocar Uma escala menor De tensão aqui É assim Aqui Queria tirar uma dúvida Mas não acabou Não dando certo Não tenho sinal Não tenho o que fazer Muito bem Então acho que agora Eu vou pôr Em stand-by E Devagarzinho Vou colocando As válvulas Então Aqui eu tremo No stand-by Ligar o meu Falantinho de bancada Fica aqui no canto Falante de 6 polegadas Por enquanto Os jacks de saída Eu estou usando Os originais Que vieram no amp Por enquanto Porque Estou esperando Chegar os jacks novos Que eu vou colocar aqui Que são no mesmo padrão Do input Eu só tinha 4 Eu resolvi montar Os inputs primeiro Muito bem Então Vou colocar V1 Eu nem esqueci De limpar a soquete Depois eu tenho que fazer isso Como está de ponta cabeça Eu não enxergo Deixa eu pôr meu espelhinho Vamos fazer o seguinte Vamos desligar Eu vou virar ele aqui Na bancada Só para montar as válvulas E vocês vão ver Como ele é Que bonitinho Que são os As travinhas As garras Que seguram As válvulas Nos seus lugares Eita Sai o jack Do speaker Aqui Aí depois Que tudo estiver Nos conformes Aí eu posso Olha o link Suquetalhada No primeiro momento Se ele funcionar De qualquer jeito Não tem problema V1 V2 Vai ter um suportinho Bonitinho É a V3 Que é a 12AT Deixa eu confirmar É A V3 É a 12AT7 Que é o driver Do reverb Deixa eu pôr essa aqui Na V5 A conversora Essa aqui Pode ser o tremulo E essa aqui O recovery Do reverb Eu vou pôr Duas 6L6 Também Essa eu vou ter que Ah é o vidro Da válvula Que está solto Não é o soquete Ó Como balança A válvula Ela está solta Dessa parte preta Aqui Da hora Vamos lá Essa aqui já não está Essa aqui está Bacana Tem que colar Essa aqui depois Desviro o bichão Caiu um monte de foligem Aqui na minha bancada Depois eu passo Um aspirador Eu pego agora Se eu dou um pouquinho Que der E vamos lá Replugando o falante Deixa eu apertar Essa porca Vamos comitar A energia Foi Foi Com a lâmpada Em série ainda Liguei Ah está piscando De cima Deixa eu apagar Vamos ver Se vão acender Os filamentos Por algum motivo A ver um caiu Acho que esbarrei Em algum lugar Na hora de virar o head Que burro Os filamentos Estão acesos Como ele não estava Em curto Nem nada Eu vou reduzir O variar Aqui Tirar a lâmpada Em série Deixar ele aqui Com 100 volts 110 110 Vou ligar a luz Aqui para a gente enxergar Agora ele está 100% Os filamentos Chegaram Na verdade Um filamento Acendeu O outro não Porque aquela válvula Está meio Solta Não vai dar certo Agora que a mexida Aqui veio Acendeu Deixa ela assim Por enquanto Vai ser válvula De teste Vamos ver Em 60x Como estão os valores Tirar de standby Tem um ruido No falante Fez um pack Na minha chave De standby Acho que abriu Algum arco Para carregar Transformador Sei lá Desmontei Essa chave Limpei Tem um pedacinho De fio Aqui Pronto Tá ligado Vamos medir Vamos ver como é que está o filamento Antes de mais nada Aqui 6.39 Beleza pura Vamos para as tensões Principais 4.39 Acho que eu estou sem ground Aqui Cadê o pino 3 8.6 5.4 3 4.6 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 Bias Menos 59 É Acendeu o LED do trêmulo Deixa eu tirar a luz aí para vocês enxergarem Aí ele aqui é aceso Vou desligar o trêmulo Ele vai apagar Apagou Ligou Tá aceso inteiro aí Por tempo Sem apagar Não tá oscilando Talvez tenha a ver com os controles de velocidade e intensidade Daqui a pouco eu descubro isso Pra eu ter um som Deixa eu dar uma mexida nessa tensão de bias aqui Menos 59 Deixa eu abaixar um pouquinho Muito Pronto Tá ótimo E Vamos ver se vai sair som desse cara Vamos ser ousado Ligar a guitarra E testar esse Twin Reverb Tupiniquim Canal 1 Olha lá Nossa eu limpei essa chavinha Essa bright aqui Essa chavinha HH Mas não ficou 100% Vou ter que mexer nela de novo Mais funfa Chique demais Tem que dar uma apertada nesse jack Ótimo Canal 2 Também chegou Vou ligar o tremulo Vamos ver se ele vai oscilar aqui com a velocidade e a intensidade É, não tá oscilando Ele tá aceso diretaço Vamos ver se a hora que eu colocar o multímetro aqui ele vai oscilar Aqui Não Muito bem Então eu já tenho algo aqui que investigar Que é basicamente o funcionamento do tremulo Eu ainda preciso montar um cabo de Ou não, né Eu ia montar um cabo RCA Pra testar o reverb Eu ainda vou Mas eu tenho o cabo RCA Meio xingling aqui Eu acho que pra testar o reverb Já dá pra fazer alguma coisa Tem o tanque aqui Que vai no amplificador mesmo Esse aqui é desse cara Novinho Comprei faz pouco tempo Então deixa eu ligar aqui E out Out Vou deixar ele aqui no cantinho escondido Tá Tem que ficar longe do transformador de força Esse cara A saída É o branco É a entrada É o vermelho Vamos ver Ó Reverbão de prima O meu grave tá funcionando certo O agudo tá funcionando ao contrário Vamos ver Vamos ver se Funcionamento no canal 1 Também Então eu tenho que inverter aqui A ligação do pote de agudo Checar as chaves de brilho Que não estão legais E o tremulo Nossa, esse reverb Que coisa linda É isso aí Já tenho saída Tenho som funcionando Reverb Vamos checar O porquê que o meu tremulo não está oscilando E volto Em breve com novidades Acho que agora tive algum avanço Bem legal nesse amplificador Então vamos lá Vou tirar o stand-by Nossa, alguma coisa Deu um piálo ali atrás Será que foi Tô no canal 2 Inverti o agudo Agora corta pro lado certo Sem trocar o potenciômetro de reverb Porque o outro não tava legal Ele não zerava Agora Sempre tá com reverb sensacional Mesmo agudo que eu inverti aqui Inverti do outro lado Então funciona da mesma maneira E o tremulo Olha lá Agora o nosso neon aqui Pisca Tá vendo? Muda a velocidade dele Ó Ele ainda não vai funcionar Como cortando o som Porque eu tô com o LDR Tampado Mas ele tá oscilando Bacaninha Muda a velocidade E tudo mais E como que eu sei Que o LDR Tá funcionando Tiro a fita Botar aqui Intensidade maior Quase cortou o som Tá vendo? Quando eu Dá até pra fazer um teste Maroto Quer ver? Ele tá com volume mais baixo Porque ele não tá tampado Ele tá aqui no claro Então fica meio estranho Mas ó Já dá pra sacar Que ele atua Então ele funciona Então pra acabar esse amp aqui Falta só os jacks Que acabaram de me informar Que chegou na portaria Eu vou lá buscar Chegaram agora Vou trocar os jacks Do speaker out Vou fazer o bug aqui Vou montar essa pecinha aqui Do LDR com o neon Com bastante Thermo retrátil Pra ficar bem escurinho E depois os knobs Que eu vou ver Com o cliente Que ele quer pôr De botões aqui E tá rolando Então daqui a pouco Eu volto Com O bug aqui montado Só não vou ter os knobs Acho que isso aqui Vai ficar por último Vou ver o que o cliente Quer fazer Certo? É isso aí pessoal Parte final então Terminado O Giannini Tremendão Depois eu faço Uma amostra sonora Com ele de frente Pra gente ver ele montado No gabinete Que o cliente montou Ele vai ficar sem os knob Por enquanto Porque o cliente Tem na casa dele Falou que ele instala Lá Com o conector Com o conector Para fora Lembra estavam unificadas E o esquema da Giannini Ele tinha um pequeno erro Que depois do que agora Foi corrigido pelo Matec Que é o cara que fez Os esquemas da Giannini Que fez toda a engenharia reversa E ele pegou E deu uma olhada No da Fender E viu que um sinal Das grades Que eram unificadas Não tava dando resultado legal As grades Tinha que vir de pontos diferentes E o da Fender É assim Uma grade Vem aqui Num primeiro nó Dos capacitores E a outra grade Vem num outro nó Dos capacitores Era aqui que tava o erro Que não tava oscilando No mais O amp tá 100% Eu troquei a chave de brilho Aqui do primeiro canal Que tava ruim Então agora Fica até estridente Rodando muito bem O Tony Stark tava de boa Aí no canal 2 Que é o mais bacana Reverbão moeno E por fim o trêmulo Que liga aqui atrás Ou pelo foot switch Uma coisa que eu faço Nos trêmulos desses amps É tirar um resistor De 470K Que fica aqui Entre o potenciômetro E o terra Que limita O quanto de corte Vai ser feito O quanto ele fecha Eu tiro porque eu gosto Que ele corte Bem abrupto mesmo Faço uma curva Bem fechada Senão ele fica Meio discreto Assim Então agora Tudo funcionando Vamos dar uma checada Aqui em como que estão As tensões Desse cara Deixar registrado Para a posteridade Dá pra ver o multímetro Aí Dá Então Deixei alguns ajustes Aqui meio conservadores Quer ver Por exemplo O bias Eu deixei aí Em menos 50 Esse amp 100 watts Cara 4, 6, L6 Dá pra rodar bem frio Que vai ter volume Para the Dell Tô com 110 volts Na rede Vou deixar um pouco Eu já até tinha colocado Como é que é o nome? Esmalte aqui Para travar o potenciômetro Para não ficar mexendo A toa Então 49 Menos 50 Tá ótimo Para esse amp Já vai dissipar bem A válvula vai durar Mil anos Olha lá 457 De placa A screen aqui Também 457 Chic A inversora O José 300 volts 297 Aqui a válvula do tremor Ela vem forte mesmo Recovery do reverb Válvula de mandada Driver do reverb V2 Que é a válvula do canal 2 Aqui 239 240 volts José Pronto 230 volts Na V1 255 volts Essa V1 Esse é o ponto aqui Que tem Onde as válvulas trabalham Com uma tensão Um pouco mais baixa E é justamente O único lugar Que tem um capacitor De 400 450 volts 450 volts É o único lugar Que é 450 Trabalhando com 370 O resto É tudo 500 volts Na fonte O amp Tá rodando Maravilhosamente Bem Tá certo E é isso aí E quem gostou Deixe o seu joinha Se inscreva no canal Dúvidas Deixe aí nos comentários Tudo que eu respondo Também Porque estão deixando Uma pergunta muito Cretina pra mim Não faço manutenção De amplificador Por comentário Só consigo resolver Problema de amplificador Aqui na bancada Tá bom Um forte abraço E até a próxima Muito bom Então Up montado agora No gabinete Que o cliente fez Com uma marchetaria Aqui O tanque de reverb Também instalado Acho que ele vai colocar Um faceplate Alguma coisa aqui E ficou assim O tanque de reverb O tanque de reverb O tanque de reverb E o canal 2 Sem bater na câmera De preferência Fazer secão primeiro Agudo O tanque de reverb 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 Amém. Amém.